Hora de conversarmos com ela, Simoni Oliveira, que chega trazendo aí notícias das regiões sul e centro-oeste de Minas. Olá, Simoni, bom dia pra você. Bom dia, Paulo. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Começamos o nosso giro de notícias pela região centro-oeste de Minas. Em Japaraíba, uma sucuri de 4 metros foi capturada após devorar uma galinha. O corpo de bombeiros de arcos foi acionado. O morador da fazenda contou que, com segurança, conseguiu colocar a sucuri dentro de um freezer até a chegada dos militares. O corpo de bombeiros não soube informar se o eletrodoméstico estava ligado ou não. O animal foi capturado e solto no habitat dele. Em Bambuí, acidente entre um veículo e uma locomotiva da VLI foi registrado no bairro Lagoa dos Monjolos. O segundo acidente no mesmo local em menos de dois meses. O maquinista disse ter feito acionamento de sinais sonoros. O condutor do veículo confirmou a versão do maquinista e disse que o carro desligou sobre a linha férrea, ocasionando o acidente. O motorista teve ferimentos leves. Em Itamogi, um motociclista de 24 anos morreu em um acidente com um trator na rodovia LMG 857. O tratorista de 39 anos contou que, numa rotatória, o motociclista ultrapassou o trator e bateu no pneu da máquina. Com o impacto, o motociclista foi jogado ao chão. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. Em boa esperança, um acidente de trânsito envolvendo um caminhão causou danos no centro da cidade. Segundo relatos, o caminhão colidiu com um poste de iluminação pública. O motorista de 55 anos fugiu a pé após o ocorrido. Ele foi localizado pela polícia militar e detido sob a acusação de dirigir embriagado. O homem apresentava sinais de hálito etílico, dificuldade ao caminhar e olhos vermelhos. Em Pratápolis, na MG 050, uma carreta com carga de café em pó tombou próximo à praça de pedágio. Segundo o corpo de bombeiros, a carreta saiu de Piuí e seguia para Curitiba, no Paraná. Com o impacto, o motorista, de 42 anos, teve ferimentos. O motorista contou aos militares que tudo aconteceu ao desviar de um outro caminhão que saía do trevo para acessar a pista. Em Cássia, a polícia militar prendeu um homem de 45 anos que transportava 10 quilos de maconha de Uberlândia para Itaú de Minas. A droga, avaliada em R$ 8 mil, estava no banco traseiro do veículo. Ao ser abordado, o suspeito confirmou a existência de drogas no veículo. Os policiais encontraram 10 barras e uma porção de maconha. Em Passos, dois homens foram presos por disparos de arma de fogo em uma fazenda. De acordo com a polícia militar, um homem de 42 anos disse que foi a uma fazenda para resolver questões trabalhistas. Após discutir com o dono do local, eles se agrediram e fizeram disparos com as armas, mas ninguém se feriu. Os dois suspeitos foram presos em flagrante e as armas apreendidas. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.